Nós somos alunos do segundo ano A, da Escola de Referência, Eremon Silva Rodrigues de Carvalho, e vamos falar sobre a Volta do Brasil ao Mapa da Fome. O grupo é composto por Ana Cecília, Nicole Beatriz, Madison Elton e Jefferson Alexandre. A Volta do Brasil no Mapa da Fome Mundial. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, G1, mais de 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil e favelas dobraram em 10 anos. Com a crise econômica gravada pela pandemia, quase 20 milhões de brasileiros dizem passar 24 horas ou mais sem ter o que comer. Mais da metade da população brasileira sofreu de algum tipo de insegurança alimentar em dezembro de 2020. Segundo a pesquisa, 116,8 milhões de brasileiros não tinham pleno acesso e permanente a alimentos. Desses 43,4 milhões, não contavam com alimento sem quantidade suficiente, insegurança alimentar moderada ou grave. E 19,1 milhões estavam passando fome, insegurança alimentar grave. Segundo as opiniões gerais da internet, as causas da fome no Brasil são a instabilidade política, a ineficácia e má administração de recursos naturais, os conflitos civis, o difícil acesso aos meios de produção pelos quais trabalhadores rurais, pelos sem terras ou pela população em geral, e o deficiente planejamento agrícola. Meu nome é Cecília e irei falar sobre onde se originou a fome no Brasil segundo a UFPE. As raízes da fome brasileira encontram-se no processo histórico-político da formação da economia, tendo suas origens no período colonial, no século XVI até o XIX, relacionados com a prioridade do mercado exportador de matéria-prima, como açúcar, tabaco, ouro, diamante, algodão e café sobre o mercado interno. Agora eu irei recitar um poema escrito pela aluna Nicole Beatriz, onde retrata um indivíduo que passa diariamente pela dor da fome. Estamos com fome. Estamos com fome há tempo demais para serem contados. Ontem vi meu irmão perder mais um dígito. Aquilo doeu. Doeu em mim como se cada peso que não tenho fosse me jogado violentamente sobre a cabeça. Somos a maioria, embora nos ignorem. Nossos corpos ocupam cada vez mais as calçadas. Os vazios, sem vida, completamente oucos. Minha barriga ronca dias, como se fosse um barulho rotineiro com o qual não poderia dormir sempre. Mas eu quero. Eu quero dormir sentido que há mais no meu corpo que meros ossos prestes a quebrar.